Glória a Deus, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estar aqui juntamente com os irmãos, louvado seja o nome do Senhor, mais uma família né? Que vai morar no céu, estão sendo preparados, aleluia, para morar no céu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Eu vou adorar o Senhor nesta noite, eu peço que a igreja adore comigo, eu sou apenas uma adoradora Que adora o Pai em Espírito e em verdade, louvado seja o nome do Senhor E Deus nesta noite está procurando os verdadeiros adoradores, que adore a Ele em Espírito e em verdade, aleluia Louvado seja o nome do Senhor, Ele está na casa igreja, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia Espírito Santo da verdade, aleluia Jesus Filho meu, não temas, não fiques assim, desse jeito O teu clamor chegou a mim, estou aqui, Ele está na casa igreja, aleluia, meu Deus Eu sei que o mal, só vive cercando você, na estrada Tentando roubar tua fé, até desistir Pode ser grande o seu problema, mas eu sou maior que tudo Acalma esse pinto forte, acalma esse pinto forte, e te ajuda a prosseguir Como ajudei os meus servos de outra hora, não abandona quem me clama e chora Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus Eu acalmo o mar, não tema só meu filho, eu vim lhe ajudar Sou seu porto seguro, pode confiar Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Se eu estou com você, eu acalmo o mar Escondo a sua frente, sou seu guardião Me guardo e lhe seguro com as minhas mãos Eu sou maior que tudo e vou te abençoar Você irá cantar Confia, vai em frente, não descinta, não se entregue Veja a bandeira da vitória que te ergue Quando te um motivo me ajude, me der Toda tempestade eu faço acalmar Eu sou o seu Senhor e te ajuda a toda hora Quem é competitivo vai contemplar a tua vitória Quando eu abençoo e ninguém pode intervir Eu sou Deus, meu Deus, meu Jesus Eu acalmo o mar, não tema só meu filho, eu vim lhe ajudar Sou seu porto seguro, pode confiar Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Se eu estou com você Eu acalmo o mar, estou na sua frente, sou seu bastião E guardo e lhe seguro com as minhas mãos Eu sou maior que tudo e vou te abençoar Você irá cantar Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar Aleluia Eu sou maior que tudo e vou te abençoar Eu sou maior que tudo e vou te abençoar Eu sou maior que tudo e vou te abençoar Eu sou maior que tudo e vou te abençoar